Fala galera, eu sou o Tainé Greff, especialista em boxeolínico formado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Hoje eu vou dar dica para vocês estarem cuidando melhor da luva de vocês, tanto para aumentar a vida útil da luva, como também para cumprir bem com o objetivo da luva, que é principalmente proteger a mãozinha de vocês. Então antes de mais nada, já se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações, deixa aquele like cabuloso e compartilha os vídeos do canal. Artigos de combate é na Iron Arm cupom Ciência do Boxe, link na descrição. Ah, antes que eu me esqueça, em breve vai lançar o meu seminário sobre preparação técnica no boxe lá no Hotmart. Então para você saber exatamente quando será o lançamento, me segue nas redes sociais, arroba ciência do boxe. Já tenho vídeo sobre luvas, tanto como escolher uma boa luva, como também aonde comprar luva, eu vou deixar no card ao longo desse vídeo e vou deixar o link na descrição. De forma geral, as luvas mais caras não é uma regra, mas geralmente as luvas que tem mais qualidade duram mais tempo. Porém as dicas que eu vou dar para vocês, elas valem para qualquer luva. Então a primeira dica que eu deixo para vocês é usem bandagem. Sim, usem sempre bandagem. Por quê? Sua mão vai suar igual, porém a bandagem vai absorver a maior parte desse suor e não vai passar tanto suor para a parte interior da luva. Quanto mais molhada ficar a luva por dentro, pior vai ser para preservar a vida útil da luva e também pela questão do chulé. Segunda dica. Se você demora muito, se você tem que deslocar e demora até chegar em casa, o ideal, se você não quer levar na mão ou tem outras coisas para levar, seu dia a dia, enfim, você tem que ter de preferência algo que tenha uma redinha. Por exemplo, essa mochila tem uma redinha, ela foi feita justamente para isso e ela consegue estar arejando mesmo dentro da mochila. Então, deixo a dica de ter uma mochila, uma bolsa ou algo que entre ar ou então de preferência leve nas mãos. Uma vez que você chegou em casa do treino, o que você faz? Deixe a luva aberta. Você pode pegar um jornalzinho, dar uma amassadinha, jogar lá dentro, porque o papel ele absorve, principalmente o jornal, absorve muita umidade. Nunca coloque a luva em lugares escuros e ou com sol, porque o sol resseca a luva e ela vai começar a rasgar mais fácil. E ao mesmo tempo, lugares escuros têm uma tendência maior a manter essa umidade. Obviamente, não deixe sua luva perto de lugares que tenham abundância de água, porque geralmente aí está acontecendo esse processo de evaporação e geralmente esse lugar tem muita umidade. Então, de preferência, deixe em lugares onde tem muita claridade e bastante ar rolando, batendo aquele ventinho, aquela coisa aconchegante, porém em um lugar seco. Próxima dica é, depois que você amassou, fez tudo isso, o jornal vai absorver bastante umidade da luva, mas não vai absorver 100%. Então, você tem que, de preferência, deixar a luva aberta, deixar larejando, tira o jornal e aí você coloca um saquinho de cristalzinho desse aqui que custa 2 pila no mercado. Gente, isso aqui vai durar uma eternidade e é aquele saquinho antimofre que a galera geralmente usa nas roupas dentro do armário. Ou seja, com 4 pila, você vai comprar isso aqui, vai durar meses, se não anos, você vai jogar um em cada luva e vai deixar lá até o momento de você sair de casa de novo para o próximo treino, aí você tira o saquinho. Quando você voltar do treino, ou seja, quando terminar o treino, é só repetir esse ritual completo. Isso vai fazer não só preservação da vida útil da sua luva, mas também não vai deixar aquele cheiro de chulé, porque esses saquinhos geralmente já vêm com um aroma de alguma fragrância, de flores, etc e tal. Uma dica bônus que eu deixo para vocês sobre luva é se você tem condições, não use luva de terceiros. Luva é algo restritamente pessoal. Uma vez eu dando aula lá na Eide para a gurizadinha, um guri apareceu com um negócio no dedo e de repente, um monte de gurizada estava também com o mesmo negócio. Eu não lembro se é um hielo, o que é. Um fungo que deu na gurizada e praticamente todo mundo pegou, porque lá em Cuba eles ficam todo mundo trocando luva, um usando luva do outro. No mais era isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês fazem essas coisas ou não, se aprenderam algo novo, comentem, deixem aquele like cabuloso. E no mais era isso, tamo junto e o boxe tem muita ciência. Fui!